Boa noite, boa noite pessoal. 5 de abril de 2023, estamos aqui na semana da Páscoa e vamos hoje falar sobre o jejum pascual. Vamos ficar todo mundo 40 dias sem comer, tô brincando. Se bem que eu tava pensando, olha lá, Azelinda, olha só, Azelinda sempre é número 1. É, beijinho, boa Páscoa pra você e pra todos vocês que estão me assistindo. Eu tô pensando, de repente, no fim de semana fazer um jejumzinho mais longo, né, em homenagem à época, mas vamos ver. Então, como sempre, gente, eu vou responder, agora eu tô com um brinquedinho novo aqui, um boa noite, Ana Paula, tudo bem? Tô aqui com o microfone, vou responder as perguntas do mestre, tá bem? E o pessoal do clube, se vocês depois tiverem alguma pergunta, a gente vai conversando por aqui, tá bem, gente? Tem muitas perguntas, né, a gente abre lá a caixinha de perguntas do grupo do WhatsApp do MES e eu fico até desanimado, porque eu falei, meu Deus do céu, se calhar eu consigo responder duas ou três de tantas perguntas, mas eu vou, prometo que eu vou tentar responder ao máximo. Uma pergunta que já tinha sido colocada na semana passada e que eu não respondi, é assim, Cláudia Silva perguntou, Passado pouco tempo depois de ter iniciado o MES, tenho sentido uma confusão mental, por vezes dores de cabeça, dificuldade na visão e sinto-me estranha. Nos últimos dias essa dificuldade tem persistido. Estou a tomar vitamina A e vitamina D. Será tensão arterial? Alguma estratégia do MES está desadequada para mim? Aguardo a vossa resposta. Obrigado, Cláudia. Pois é, Cláudia, é assim, quando eu li sua pergunta, né, ela me pareceu bastante familiar, porque, na verdade, eu ouço exatamente o contrário disso, né, eu tenho muitos pacientes que falam, Doutor, depois que eu comecei o MES, eu comecei a ter muito mais energia, eu melhorei minhas dores, melhorei minhas dores de cabeça, eu melhorei meu estado mental, eu estou sentindo a minha capacidade mental, minha capacidade cognitiva muito melhor. O jejum, inclusive, faz muito isso, né, porque muitas vezes a gente, naquele, naquela, 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 naquela mindset, né, de comer o tempo todo e comer alimentos errados, né, a gente fica num estado, que no termo médico é meio obnubilado, né, a gente fica 24 horas pensando em comida, né, e colocando comidas erradas no nosso corpo, a gente acaba desregulando muitos neurotransmissores, neurotransmissores de vigília, de raciocínio, neurotransmissores de memória, de concentração, né, acetilcolina, dopamina, etc. Então, eu ouço exatamente o contrário, você, com essas queixas que você está a se referir, eu acho até melhor você procurar um neurologista numa fase inicial, né, porque essas queixas de visão turfa são coisas, olá, Julinha, boa noite, são coisas que você não deve subestimar e ignorar, né, o MES, ele não tem, não tem nenhuma estratégia, né, que vá curar isso, e eu, principalmente, não tenho, com esses dados, né, ter uma posição e uma certeza médica do que pode estar a acontecer com você. São dados, Cláudia, muito inespecíficos, eu não consigo traçar, assim, uma linha de raciocínio com dados tão inespecíficos. O que eu sei é, né, nós já temos mais de mil alunos no MES, né, e a grande maioria dos testemunhos que eu tenho, dos meus alunos do MES, é exatamente o contrário dessas queixas, né, de piora da energia, piora da energia mental. O jejum, ele tem uma capacidade absurda, né, de melhorar nossa energia e energia mental. Isso eu ouço todos os dias, de pacientes que me falam, doutor, aquele paradigma de comer de manhã realmente é inacreditável, porque eu nunca me senti tão bem durante a manhã, porque eu agora tirei aquele pequeno almoço maldito que eu comia, porque me obrigavam a comer, porque era o leite para os ossos, porque era o pãozinho sem glúten e porque a gente tinha comido de 3 em 3 horas. Então, é mais ou menos assim. Outra pergunta, Cristina Caseiro, tá bem? Cristina me fez uma perguntinha. Bom dia, doutor. Foi me diagnosticado recentemente hipotireoidismo, resistência insulínica e cortisol desregulado. Cristininha do céu. Costumo colocar espirulina no suco, mas lique não se deve usar para quem tem problemas de tireoide. Eu devo suspender? Eu nunca vi, né, a quantidade de alimentos que falam que você tem que suspender por causa da sua tireoide. Eu não vejo ninguém falar que você tem que suspender pãozinho, né, porque inflama seu intestino e desregula sua tireoide. Eu não ouço ninguém falar que você devia parar de beber álcool, porque o álcool, ele é um disruptor endócrino e destrói sua tireoide. Eu não vejo ninguém falar que você deve parar de comer alimentos transgênicos, porque eles também são disruptores endócrinos. Mas os alimentos saudáveis, né, como algas, como crucíferas, esses são os alimentos mais demonizados para tireoide. Eu fico impressionado com isso, né, porque são os alimentos saudáveis. Eu fico imaginando que é o mesmo pessoal da indústria que manda você passar protetor solar no corpo inteiro porque o sol mata. Sabe aquele pessoal? Tem uma reunião da equipe pró-doença, né, a galera da equipe pró-doença, e aí eles se reúnem todos e falam Bom, qual é o fake news que a gente tem que lançar essa semana na sociedade, né? Então essa semana vai ser a semana do Fala em Mal do Brócolis. Aí as pessoas falam, ô doutor, eu já li que as crucíferas são péssimas para a minha tireoide, eu tenho que parar de comer crucíferas, não é isso? Eu ouço o tempo todo, então eu vou falar sobre isso. Mas só o início da sua pergunta é, foi me diagnosticado hipotireoidismo, resistência insulínica e cortisol desregulado? Na verdade isso é quase um pleonasmo, né, porque o cortisol desregulado é óbvio que vai desregular a sua tireoide, e o cortisol desregulado é claro que vai desregular o seu pâncreas. Esses três órgãos, eles são órgãos que se interrelacionam, né? Esses são os principais motivos pelos quais eu tenho um pouquinho de restrição contra especialidades médicas, né, para tratar doenças sistêmicas. Eu acho que a especialidade médica tem o seu papel, né, para tratar condições específicas do olho, né, se eu tiver um problema de retina, eu com certeza vou num especialista, né, um oftalmologista. Mas quando a gente fala em doenças sistêmicas, né, doenças da nossa sociedade, como esse estresse que hoje atinge tantas pessoas, e quando a gente, por exemplo, fala sobre o cortisol, ela está falando que tem muito cortisol desregulado, é claro que você vai ter afecção sempre, sempre, você sempre vai ter problemas na sua suprarrenal, né, que vão comprometer o seu pâncreas, que vão comprometer a... vai comprometer o problema do pâncreas, vai comprometer a sua tireoide, né? Esse eixo, ele está todo interligado. Então, cortisol alto suprime a ação da tireoide, cortisol alto, que é um hormônio hiperglicemiante, vai fazer você liberar mais insulina e o seu corpo vai ficar no estado de resistência insulínica. Está tudo relacionado, né, gente? Então, realmente, o principal tratamento, né, num quadro desses, primeiro, é você regular esse cortisol. Você não tem que fazer, agora, tratamento da tireoide, tratamento do seu pâncreas, e ignorar que o principal problema, né, vem ali de um estado de estresse, né, que pode ser um estresse químico, pode ser um estresse físico, pode ser um estresse mental, não é só estresse de eu estou estressado no trabalho, pode ser um tipo, vários tipos de estresse, né, uma inflamação no intestino, é um estresse químico do seu corpo. E isso vai desregular todo esse seu corpo, tá? Então, é pleonasmo, hipotireoidismo, problema de tireoide, problema do pâncreas, né, está tudo sempre relacionado. Então, quando você fala, né, me proibiram de comer espirulina, me dá um nó na barriga, né, porque eu fico falando que, realmente, né, as pessoas adoram ter notícias sobre as coisas saudáveis da vida, né, e quando alguém fala mal do pãozinho, as pessoas tentam, naquela coisa chamada de percepção seletiva, ignorar, né, esse comentário, né, não é tão grave assim, não, hoje existe a celeuma do glúten e, afinal, o pãozinho não faz tão mal. O que que acontece isso em relação à espirulina? A espirulina, né, as algas, né, que são os verdes do mar, né, a gente tem os verdes da terra, que são os vegetais, os legumes e as crucíferas, etc., e a gente tem os verdes do mar, que são as algas, que são fantásticos, são excelentes para a nossa saúde, né, tem vários tipos, né, o akami é uma alga, a nori, aquela muito usada em restaurantes japonês, a kelp, que também é outra fonte riquíssima de iodo, talvez até mais do que a espirulina, a espirulina, a clorela, o kombu, né, que se usa muito para colocar até no feijão, para dar um pouquinho mais suavidade no feijão. Então, essas algas todas e muitas outras, né, que existem, é um reino fantástico, né, as algas, gente, são o oxigênio da nossa terra, o coração do, o pulmão do mundo, são as algas, ali que a gente tem a grande produção de oxigênio no nosso planeta, e não só, né, do ômega 3, também, os ômega 3, quem produz, são as nossas famosas alguinhas, que agora, aqui na pergunta da Cristina, estão sendo demonizadas, coitadas das algas. Alguém acontece? A alga é rica em iodo, né, e o iodo, ele é um mineral fundamental para o funcionamento da tireoide, mas, como tudo na vida, que é bom para a nossa saúde, em excesso é ruim, isso é uma máxima que eu vivo falando, né, aqui nas lives, tudo na vida, em excesso, é ruim, não tem hipótese, é tudo. Então, o iodo não foge dessa regra. Só que, hoje, existem muitas pessoas com deficiência de iodo, né, o iodo, aquele mineral do grupo 7A da tabela periódica, né, o grupo dos halógenos, que está junto com o cloro, com o flúor, com o bromo, a gente anda num mundo muito contaminado com o flúor, com o cloro, com o bromo, né, o bromo do brometo, do pãozinho, né, do fermento do pão, o flúor que tem na pasta de dente, que tem na água, etc., e o cloro que tem no nosso ambiente, em um monte de lugar, eles fazem uma disrupção da absorção do iodo no nosso corpo. Então, hoje, existe uma deficiência muito grande de iodo nas pessoas, muito mais do que excesso, a gente vê, hoje, muito deficiência de iodo em grande parte do planeta, nem em todos os lugares, mas em grande parte. Quem faz uma alimentação saudável, com sal integral, com algas, provavelmente não tem essa deficiência. Mas é assim, se realmente você comer espirulina em excesso, pode ser que você tenha um problema de excesso de iodo, tá bem? Mas isto não acontece, presta atenção. Isto não acontece, vou repetir de novo, isto não acontece se você comer espirulina de uma forma diversificada, dentro de uma alimentação... Boa noite, Rosinha. Que mensagem linda, cheia de corações, maravilhoso, corações, florzinhas. Olá, tudo bem? Vou dar aula sobre combusta, é claro que eu dou, amor. Eu vou fazer um dia uma live só sobre fermentados para você. Em sua homenagem, Bruninha, fermentados é um assunto também que as pessoas não conhecem muito bem, né? A gente tem um pouquinho de preconceito com fermentados, que as pessoas falam, eu vou comer agora comida cheia de bactérias, né? Vou comer comida fermentada. Aí eu começaria essa aula, Bruna, falando assim, olha, fermentados você come todos os dias. Aí você fala, opa, que isso? Eu não tomo kombucha. Pois é, só que o pão é fermentado, o queijo é fermentado, a cerveja é um processo de fermentação, o vinho é um alimento fermentado. Olha outra também cheia de coraçãozinho. Então, quando a gente fala de alimentos fermentados probióticos, né? As pessoas esquecem que a gente consome o tempo todo alimentos fermentados, né? Só que a gente tem que falar especificamente de algum grupo de alimentos, que são os quinte, o chucrute, a kombucha, talvez o quefirmas, aí tem que ter cuidado com o leite. E esses fermentados hoje, eles são realmente ferramentas medicamentosas para tratar o intestino da grande maioria das pessoas que está totalmente inflamado. Mas voltando a falar da tireoide aqui, que alguém me distraiu, e vocês sabem que eu sou, eu entro por um caminho e depois não saio mais. Em relação à tireoide, então é isso, entenderam que o iodo é um mineral que é fundamental para o funcionamento da tireoide, né? A gente tem a nossa célula que produz o retículo endoplasmático, e agora eu voltei para a nossa biologia no colégio, né? O retículo endoplasmático, aquele local da célula que produz as proteínas, ele produz na nossa tireoide uma proteína chamada tireoglobulina. Olha que linda! A tireoglobulina tem resíduos de tirosina. A tirosina se liga com o iodo que entra dentro da célula da tireoide por um mecanismo, uma bomba que a gente tem, uma bomba de sódio e iodo. Então ela entra no iodo, se liga ao resíduo da tireoglobulina, que se chama tirosina, e forma o hormônio tireoideano. O T4, o T3, o hormônio tireoideano, ele é uma junção da tirosina com o iodo. Essa incorporação da tirosina com o iodo, ela pode ser atrapalhada, dificultada, por algumas substâncias, que são substâncias bociogênicas. Então, se você tem iodo em excesso, você pode ter um excesso de peroxidação na sua tireoide. Ou se você tem muitas dessas substâncias cianogênicas, que formam uma substância chamada ácido cianídrico, você acaba tendo dificuldade da incorporação da tirosina no iodo. Então, se você comer excesso de iodo, você pode ter um excesso de peroxidação. Mas aí o antídoto para isso é você diversificar a sua alimentação. Se você fizer isso, não tem erro. Você pode comer espirulina na sua vida, Cláudia não. Cristina, você pode comer espirulina na sua vida, você só não pode comer todos os dias, muita quantidade. Isso é que faz mal. As pessoas, quando ouvem falar bem de uma coisa, elas acham que quanto mais comer, melhor. E não é assim. E a segunda coisa, então, os pilares para você se proteger, e eu responder essa sua pergunta, pode comer sim, é não comer demais, não comer todos os dias, usar o princípio que eu falo todos os dias no mês, o princípio da diversidade alimentar. Você come espirulina um dia, depois no outro dia você come outra alga, e no outro dia você come outro verde. E o segundo, ter níveis ótimos de selênio no seu corpo. Porque o selênio ativa várias enzimas, que são enzimas que participam do processo de limpeza, do estrago do que está acontecendo ali. Por exemplo, a peroxidação, a glutationa peroxidase, é uma enzima que limpa esse excesso de peroxidação que o iodo vai causar quando ele se incorpora na tirosina. Então acontece que se você tiver selênio ótimo no corpo e não tiver um excesso de iodo diversificando a sua alimentação, esse problema não acontece. Tá bom, gente? Então quando eu falo isso, além dos alimentos ricos em iodo, eu estou falando de muitos outros alimentos que as pessoas me perguntam o tempo todo. Doutor, então quer dizer que eu não posso comer brócolis? Porque me falaram que as crucíferas, elas têm problema de tireoide? É a mesma coisa, tá bem? As crucíferas, elas têm uma substância chamada isotiocianatos. Os tiocianatos também têm ácido cianídrico, que não vai deixar a tirosina incorporar no iodo. Então atenção ao excesso de brócolis, ao excesso de couve. Não é para comer todos os dias, não é para comer o tempo todo. Você pode comer? Pode. Chegou o Eduardo, chegou cedo hoje o Eduardo. Não, perdeu aqui a explicação que hoje a live não fica gravada, infelizmente. Então você entendeu? Você tem que ter... Pode comer, mas não pode comer em excesso, tá bom? Mas isso não... Olha, agora eu vou falar uma coisa que se calhar as pessoas nunca ouviram falar. Mas eu vou falar. Assim como as crucíferas têm os isotiocianatos, que são um produto da transformação do glicosinolato pela mirosinase, uma enzima, forma a substância chamada isotiocianatos, que tem essa substância ácido cianídrico. Desculpa o palavrão, mas é isso, né? Vocês precisam entender. Depois quem quiser estudar no Google. Se você comer mandioca, se você comer milho, se você comer damasco, e essas substâncias, esses alimentos em excesso, também tem uma substância chamada glicosídeos cianídricos, que também tem ácido cianídrico, tá bom? Então esses glicosídeos cianídricos ou cianogênicos, eles também formam essas substâncias, que também podem desregular sua tireoide. Então não é para comer todos os dias mandioca. Não é para comer todos os dias milho. Mas quer dizer que você não possa comer? Não, você tem que comer. Isso é um alimento saudável, um alimento fantástico para a sua saúde. Só que não pode ser em excesso todos os dias. Deu para entender? Se você tiver junto o nível exótimo de selênio no seu corpo, está tudo resolvido. Deu para entender, gente? Para com essa celeuma de que eu não posso comer alimentos verdes, porque faz mal a tireoide. Eu espero que isso tenha ficado esclarecido, deu para entender o que é. O problema é o excesso e o problema é a escassez de outros nutrientes. Se você tiver uma alimentação diversificada, nada disso acontece, tá bom? E o iodo é muito importante para o nosso corpo. Aí uma outra coisa é que outro dia vai ficar gravado, Diogo. Eu estou brincando. Isso foi só para assustar o Eduardo. Eu vou deixar gravado, sim. Mas é para ele da próxima vez chegar na hora. Agora, peves de abóbora podemos comer um pouco diariamente. Pode, um pouco diariamente pode. Não pode comer muito. Mas as sementes de abóbora são... Eu faço aquele mix de sementes, né? Eu hoje mesmo fiz um vídeo, eu não sei se eu já coloquei no Insta, mas eu falei que os mix são excelentes porque você diversifica em pouca quantidade. Em vez de você comer, por exemplo, coloquei na marmita. Eu fiz essa live olhando para a minha marmita hoje. Eu coloquei ali o mix de sementes e aí eu pensei assim, vou falar sobre isso, né? Porque é muito mais interessante. Eu colocar um mix de sementes com um pouquinho de cada... Desculpa, Diogo. Foi só para assustar o Eduardo, não era você. Eu, em vez de colocar muito de uma semente, eu coloco um pouquinho de cada. E eu diversifiquei. Outra coisa que você pode fazer um mix, que é fantástico, mix de especiarias. Se você puder em casa, minha mãe fez uma vez uma para mim e está lá em casa. E eu uso de vez em quando. Ela fez um mix de várias especiarias. Então, ela colocou dentro de um potinho cominho, gengibre, cúrcuma, feno grego, pimenta do reino. Ela fez uma associação de várias especiarias e colocou num potinho. E aí eu faço esse mix, coloco na comida. Então, eu estou comendo de forma diversificada. Entendeu? Então, esses são princípios da alimentação muito baixos. Cada especiaria vai ter um benefício para o nosso corpo. Se você comer um pouquinho de cada, fica uma delícia. Você experimenta fazer um mix desse. Depois, quem quiser, eu posso dar a receita para a minha mãe, da minha mãe, ou até posso botar a minha mãe aqui numa live para ela falar do mix que ela fez para mim, porque ficou uma delícia. Eu nem sei onde é que ela buscou essa receita, mas o dela ficou maravilhoso. Depois eu dou. E é altamente nutritivo e diversificado. Então, entendeu, né, gente? O problema é o princípio da diversidade. E assim você não vai incorrer em riscos de excessos. Olá, Juzinha. Tudo bom, amor? Minha linda, teve consultores comigo. Estava falando agora mesmo da minha mãe, Júza. E lembrar, gente, que eu estava falando. Outro dia eu tive uma consulta com um paciente e o paciente me falou assim, doutor, eu preciso... Ele falou, eu acho que ele estava querendo fazer suplementação com iodo. Doutor, você acha que eu preciso fazer suplementação com iodo? Porque eu li que faz bem não sei o quê. Mas, não, aliás, não foi assim. Foi eu que falei assim, Doutor, eu estava fazendo suplementação com iodo, mas eu fui no meu profissional... Eu já não lembro se era médico, se era nutricionista, não lembro o que foi. E ele falou assim, você não precisa mais fazer iodo porque você já não tem tireoide. A frase do profissional de saúde, que eu não lembro se era médico, e Deus queira que não seja um colega meu, ele falou assim, você não precisa mais fazer suplementação de iodo porque você não tem mais tireoide. Aí, mais uma vez, doeu o peito porque tireoide não é o único local do nosso corpo que tem iodo. Todas as células do nosso corpo tem iodo. O iodo serve para um monte de funções do nosso corpo. Ele serve para várias funções protetoras, contra cancros, antiproliferativas, etc. Então, ele tem várias funções do nosso corpo e não é só na tireoide. Então, o fato de você ter tirado a tireoide não significa que você não tem que se preocupar com esse mineral, que é um mineral fantástico para a nossa saúde. Tá bom, gente? Acho que ficou respondida aqui a pergunta. Vamos lá, a próxima pergunta para eu responder. Da Cristina já foi. Bom dia, doutor. Estou com dificuldade de emagrecer, como já escrevi por aqui. Adriana que respondeu. Estou fazendo os jejuns mais longos conforme sua recomendação. Excelente. Muito bom. Não esqueça, se você fizer os jejuns mais longos, você tem que aumentar a sua alimentação na janela, tá bom? Jejun mais longo não significa que você tem que comer menos na sua janela da alimentação, que normalmente é o contrário. Para você atingir, né, um aporte nutricional e calórico suficiente para o seu corpo não ter a percepção de que ele está entrando em um estado de starvation, né, de fome, de restrição, você trate de... Olá, Jeanetinha. Tudo bom, amor? Você trate de comer bem na janela alimentar. E quando eu falo de comer bem, é comer boa quantidade e de comida saudável, tá bem? Jejuns longos com uma alimentação errada é uma das piores coisas que você pode fazer. São dois estresses no seu corpo. O estresse do jejum, que é um estresse benéfico, e o estresse de uma alimentação errada, que esse é um estresse maléfico, tá? Então, estou fazendo jejum não. Também fui ao meu endocrinologista e ele disse que estou com a insulina muito alta. Ele me receitou o Zempic. Estou com receio de tomar. Pronto. Se você foi receitada por um especialista, né, eu acredito que ele deva ter ali um motivo, uma indicação para passar esse medicamento, né, que hoje está na moda aqui, né, a prescrição da semaglutida, que foi aprovada nos Estados Unidos, né, ela tem o nome de Zempic, também o IGOV, foi aprovada nos Estados Unidos para o tratamento da obesidade. Só que quando a gente faz esses tratamentos medicamentosos, uma coisa que a gente não pode esquecer são dos pilares, né, principalmente por causa da sua saúde e por causa da sua recaída, né, quando você pensar em deixar de usar esse medicamento, que eu acredito que as pessoas não deviam ter o pensamento que vão usar isso para o resto da vida. Já existem alguns estudos mostrando relação entre o aparecimento de cálculos biliares, né, problemas na tireoide, pancreatitis. Então, é um químico, né, é um análogo de um hormônio que a gente tem no nosso intestino chamado GLP-1, produzido pelas células L do intestino e que esse hormônio a gente consegue estimular com uma alimentação saudável. Eu, no MESS, eu tenho vários gatilhos que eu explico como estimular a produção de GLP-1 pelo nosso intestino. Então, a canetinha é uma forma artificial de fazer isso. Não está errado totalmente, Adriana. Agora, uma outra atenção que você tem que ter. Se você está com a insulina muito alta, né, uma das estratégias mais fantásticas que você pode fazer é o jejum. A caneta, ela também tem uma capacidade de estimular a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas. Então, atenção, né, se você não fizer uma alimentação saudável e continuar liberando insulina, a canetinha vai estimular mais ainda essa liberação e isto pode não ser saudável para você, né, e principalmente pode fazer com que você não tenha resultado. Lembrar que essa caneta é assim, tem pessoas que são super responsivos, são as pessoas que têm um resultado fantástico e tem gente que usa essa caneta e não tem nada além de efeitos colaterais. Não chega a não perder nada, nem 2 quilos. Existem várias pessoas que falam essa caneta não é para mim. Então, muitas vezes é porque a condição do corpo não está favorável, como, por exemplo, esse quadro de excesso de insulina, que quando você tem esse estado de resistência insulínica, ainda utilizando um produto que pode aumentar a secreção de insulina não vai ser uma coisa muito favorável, tá bem? Mas se foi receitado pelo seu médico, você utilize e depois você converse com ele, caso você sinta algum efeito colateral, que é muito comum, né, efeitos colaterais como tonturas, principalmente os efeitos gastrointestinais, né, tonturas, náuseas, um mal-estar inespecífico, etc. prisão de ventre, né, o intestino fica muito preso, quanto, né, se você sentir algum outro sintoma mais grave. Bom dia, doutor Rodrigo e toda a família Mese. Foi a Ana Paula que escreveu, obrigado, Ana Paula, pela pergunta. Apesar de desconfiar que nenhuma delas é fantástica, gostaria de saber se é preferível a farinha de espelta ou a farinha de aveia. Grande beijinho, muito obrigado. é, bom, então ela sabe, né, a Ana Paula sabe que eu sou um antifarinha, eu falo muito no MESC e quanto menos farinha a gente usar na nossa vida, melhor, né, a farinha que a gente compra, né, no supermercado com o refinamento industrial, etc., tira muita estrutura da fibra, né, tira muitas propriedades daquele alimento e acaba, não só matando de fome as nossas bactérias, quando muitas vezes desregulando o nosso corpo do ponto de vista hormonal, porque a farinha faz uma liberação mais intensa de insulina e etc., não estimula nada a nossa ansiedade, eu quando ensino, por exemplo, a fazer pães sem farinha, como por exemplo, você faz o pão de trigo sarraceno, você faz a panqueca de lentilha, você faz a panqueca de quinoa, esses alimentos todos a gente faz com grão integral, né, então você pode bater com uma varinha, etc., mas ali você desestrutura muito pouco a fibra, então você tem um efeito de fibra muito maior, então esses pães, eles são mais estruturados do ponto de vista de fibra, eles são deliciosos, né, o pão de quinoa é maravilhoso, o pão de trigo sarraceno é o dos deuses, com uma manteiguinha, etc., e além disso, não tem glúten, né, então você também deixa de ter uma, um, 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 um estímulo inflamatório da proteína do trigo moderno, né, então é bom para tudo isso, mas aí você me perguntou, entre a farinha de espelta e a farinha de aveia, então, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá bem, mas isso depende muito da espelta da aveia, eu preferi a farinha de espelta, tá, porque assim, a espelta, ela tem trigo, desculpa, a espelta, ela tem glúten, né, ela tem, a espelta é um dos grãos do trigo mais antigo, né, é um trigo que tem menor densidade de glúten do que aveia, aveia, ela, teoricamente, ela não tem glúten, mas ela acaba tendo por contaminação cruzada, e a contaminação cruzada do trigo, desculpa, da aveia, é com o trigo moderno, né, aquele trigo, um astivum, e esse trigo moderno, ele tem uma alta concentração de glúten, então você acaba comendo aveia indiretamente contaminada com esse glúten, e você se sente mal, eu, por exemplo, que tem muita intolerância a glúten, eu não posso comer nada de aveia, que eu me sinto super mal, às vezes até com a aveia orgânica, então eu não como aveia, e com a espelta, muitas vezes eu como pão de espelta, e eu não me sinto mal, tá bem, então vocês procurem sempre comer, quando quiser comer esses alimentos, né, da, da, cereais, vocês procurem comer eles o mais integrais possíveis, tá bem, e se for com trigo, que vocês comam com trigos mais antigos, hoje, em Portugal, existem várias padarias de pães de fermentação lenta que usam o fermento biológico, fazem a fermentação lenta e usam o trigo ancião, usam o trigo antigo, aqui mesmo, perto do porto, tem uma padaria com o trigo e o trigo mais antigo de todos, é o trigo monococon, então eu recomendo que vocês procurem um pouquinho de, é, aveia sem glúten, vira, então, é o que eu estou te falando, aveia sem glúten, teoricamente, é menos mal, né, primeiro você tem que acreditar que realmente ela não tem glúten, porque ela não pode ter nada no processo de armazenamento, no processo de refinamento, no processo de, de estocagem, de transporte, não pode ter ali nada que seja cruzado com outros cereais, né, se tiver trigo, se tiver cevada, se tiver centeio, você vai ter a contaminação, é, então, exatamente, obrigado Silvia, você tem que ter só cuidado com isso, tá, é, bom dia, doutor Rodrigo, o Diogo acabou, o Diogo perguntou agora, o Diogo estava aqui assistindo e ficou tenso porque eu falei que não ia guardar a live, Diogão, é assim, bom dia doutor, gostaria de saber o que acha dos grãos de cevada como alternativa ao arroz refinado, anda em busca de alternativas com o objetivo de ter maior variedade possível, dentro de um, de um, de um, né, de um, de um pensamento de variedade, você comer de vez em quando, caso você coma e você se sinta bem, você pode comer, Diogo, tá bem, mas lembrar que a cevada, né, ela tem glúten, tem muitas pessoas como eu que tem uma intolerância a glúten, então, pode ser que você, se você, chegou a tempo, pode ser que você se sinta mal e aí você não deve comer, se você comer e se sentir bem, numa estratégia de diversidade, né, diversidade, você pode comer, tá, mas tenta não comer sempre, né, e não coma se você se sentir mal, esse é aquele princípio que eu falo, né, se você está comendo uma coisa e se sente mal, mesmo que essa coisa seja saudável, você tem que ouvir o seu corpo e falar, por que que eu estou sentindo mal neste momento, eu falo muitas vezes isso, né, eu tenho uma estratégia de alimentação altamente, é, é, fibrosa, né, altamente com alimentos naturais, cruz, muitas vezes, né, porque você aproveita toda a magia daquele alimento, quando você cozinha, muitas vezes você quebra muitos nutrientes, muitos nutrientes, né, é, o que acontece, mas uma pessoa que às vezes está numa fase inicial, está com um processo digestivo lento, né, a pessoa não está com capacidade de digerir alimentos muito fibrosos, então essa pessoa numa fase inicial, ela não deve comer só alimentos cruz, porque ela não tem capacidade digestiva para isso, eu falo muito isso, então você numa fase inicial tem que sentir, se o seu corpo, se você come, se o seu corpo não responde bem, se você não digere bem, se você quando come, você fica inchado, para e observa, vê o que que pode estar acontecendo, se você trabalhou mal aquele alimento, ou então se o seu corpo naquele momento não está preparado ainda para receber aquele tipo de alimento, e você vai aos poucos introduzindo, tá bem, o segredo, um dos segredos é a diversificação, não tem a menor dúvida, então Silvia, Gleba é uma marca que eu já ouvi falar de que tem pães de qualidade, eu particularmente não compro, eu acho que eles, que eles são um pouco industriais, eu prefiro sempre o processo mais artesanal possível, né, é aquilo que eu falo para os fermentados, sempre que você come o alimento fermentado, você busque, né, produtor, ou você faz, ou você busca produtores artesanais, como a gente tem aqui a Bruna da Kombu, né, como você tem esse pão de fermentação lenta, eles demoram dois dias para fazer um pão, né, isso daí do ponto de vista de lucro, não é o melhor para a empresa, né, mas é o melhor para a gente, então se você não tem tempo de fazer, pelo menos você compre de locais onde façam de forma artesanal, esse gleba me parece um pouco industrial, mas eu não tenho uma opinião assim formada, porque eu nunca consumi, eu já passo pela minha vista assim, as composições, vamos para a próxima pergunta, filipa, doutor, fiquei a saber recentemente, através de pesquisas, que o início da primavera é uma altura boa para limpar o nosso organismo e o nosso fígado, estou a tomar uma semana em jejum, seiva de bétula pura e fresca, penso que você deve conhecer, pois é, filipo, você pensou errado, a minha questão é, posso tomar também o shot que nos ensinou, ou é muita coisa junta, filipinha, olha, eu vou ficar devendo essa resposta, porque eu não sei o que é seiva de bétula pura, tá bem, imagino ser o extrato dessa flor, e não sei quais são os princípios ativos, se você quiser depois, você me manda alguma referência para eu ler, eu posso depois procurar no Google, mas eu não sei dizer, o que eu sei dizer em relação a essa pergunta é o seguinte, é no porto, sempre é tempo de a gente fazer detox, porque hoje a gente infelizmente vive num mundo intoxicado, a gente o tempo todo, gente, tem que estar pensando como limpar o nosso corpo, a regra número um de detoxicar o nosso corpo, isso é muito importante, tá bem gente, eu falo isso muito no MES, porque tem muita gente que quer começar a fazer suco verde, mas antes de fazer o suco verde, esqueceu que tem que tirar o pãozinho do pequeno almoço, o primeiro passo é você remover, o primeiro passo é você tirar as coisas que estão te fazendo mal, isto é aquela frase bíblica, que eu acho que está no Evangelho de São Judas, que é assim, se deixa sair o que estás em ti, o que deixa sair te salvará, essa frase é atribuída a Jesus Cristo, e é uma frase fantástica, se deixa sair o que estás em ti, o que deixa sair te salvará, está querendo dizer aquilo gente, a gente fica colocando coisas no nosso corpo, e fica intoxicando o nosso corpo, e uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, para nos dar saúde, é a gente tirar essas coisas erradas, e depois a gente pensa no detox, no suco verde que é para limpar, mas antes é deixar o nosso corpo, no processo fantástico que ele tem de reparação, para isso é que eu falo muito de jejum, para isso é que eu falo muito a gente beber água, beber chá, beber shot, e só para dar nutrientes, para deixar o nosso corpo se limpar, não é para ficar dando macronutrientes de nada, você deixa o nosso corpo só com a nutrição, e com o jejum, que ele sabe se virar com isso, está bem? Então, muito importante, você deixar o seu corpo desintoxicar, então como eu estava falando, a primavera é uma época boa para detox, sim, tem alguns estudos mostrando, que existem épocas que você tem que fazer desparasitação, olha carininha, tudo bom amor? Mas é assim, o detox deve ser feito o ano inteiro, porque a gente vive num mundo contaminado, e quando eu falo detox, eu não estou falando só de toxinas químicas, ambientais, etc, hoje por exemplo, vou dar um exemplo do que eu fiz hoje, eu estou sempre bronzeado Julinha, estou sempre bronzeado, eu vou dar um exemplo de umas coisas que eu fiz hoje, e olha, sem mancha, está vendo? Eu não tenho mancha nenhuma, estou sempre pegando sol, eu vou um dia, eu falo de café o tempo todo, depois eu falo sobre café, eu vou um dia fazer uma live falando sobre formas de a gente proteger a nossa pele, a gente ficar com essa qualidade de pele, a partir da alimentação, vários alimentos que podem ajudar a nossa pele a se proteger, já vou dar dica de um, e sabe que eu explico, e eu falo de uma forma que vocês vão entender, nunca mais vão esquecer, uma das coisas que ajudam a proteger a nossa pele é porque o sol, a longitude de onda que mais agride a nossa pele é o espectro dos ultravioletas que tem no sol, principalmente os ultravioletas com alta frequência, baixa longitude de onda, como por exemplo o VC, o ultravioleta C, que esse é filtrado pela calma de ozônio, ultravioleta B, ultravioleta A, esses ultravioletas que no espectro da luz estão perto do azul, eles são filtrados, ou mais bloqueados, e o nosso corpo protege mais, tem uma capacidade maior de proteção, quando a gente come os alimentos azuis, guardem isso gente, porque a luz ela se filtra nas cores, quando você tem o espectro do azul presente no seu corpo, você tem maior proteção dos raios ultravioletas, o azul da natureza que existe nas plantas é para proteger elas do ultravioleta do sol, olha que interessante, então você vê aquelas plantas que tem muitos roxos, por exemplo, como os berries, os alimentos roxos são ricos em uma substância chamada de antocianinas, antocianina, cianos, é azul, então antocianinas são alimentos que tem muito azul, o azul faz com que o nosso corpo, faz com que quando a gente come um alimento com o antocianinas, que está rico no azul, o azul faz a gente ajudar o nosso corpo a se proteger dos raios ultravioleta, está vendo como é que a natureza é fantástica? Pois é então, basta a gente entender e colocar as cores da natureza a nosso favor, eu estou cansado de falar isso né gente, olha a Vitalife entrou aqui, o pessoal da Vitalife, um beijinho, a Jaqueline também, adora sol, exatamente, você adora sol, você passe a comer alimentos roxos, porque o seu corpo agradece, e as antocianinas estão em todos os alimentos roxos, beterrabas, berries, couve roxa, cebola roxa, e batata roxa, e pitaia, e figo da índia, e etc, vamos aqui todo mundo escrever alimentos roxos, que existem na natureza, que nessa live a gente não acaba de escrever tanto, então eu estava falando sobre isso, então eu estava falando da minha rotina hoje né, por exemplo vocês viram, eu fiquei hoje o dia inteiro, atendendo no consultório, ali num ambiente fechado, cheio de radiação eletromagnética né, com aquele estresse ambiental, em volta de mim, então eu ali, já voltei agora de novo, para ter aqui luz azul do telefone na minha cara, sorte que eu como muito alimentos roxos, mas eu estava ali naquele estresse né, de radiações eletromagnéticas em volta de mim, de equipamentos eletrônicos, de carro passando na rua, etc, aí o que eu fiz, assim que eu saí da clínica, eu fui para o mar, a clínica é ali perto da praia, eu fui para o mar, tirei os sapatos, pisei na areia, fui até a água, fiquei ali um pouquinho na beira da água, sentindo aquelas partículas de água, água gelada, que estava uma delícia, água gelada, meu pé ali na água, na areia, fazendo aterramento, olhando a linha do horizonte, olhando o pôr do sol, né, então eu estava ali todo num ambiente de natureza, que estava detoxicando o meu corpo, de energias eletromagnéticas, deu para entender gente, isso é um detox, eu estava ali, eu não saí da minha clínica, e fui direto para casa, e liguei a televisão, e fiquei vendo notícia, né, eu não saí dali, fui direto para uma academia, e me fechei em mais locais com radiação eletromagnética, eu saí dali, e fui para a natureza, e nesse caso eu fui para a praia, que tem partículas de água, cheio de íons negativos, que me acalmam, eu olhei da linha do horizonte, olhei do pôr do sol, né, o meu cérebro está entendendo que está acabando o dia, teoricamente já devia estar dormindo, né, não devia estar aqui em live falando estressado, mas pronto, faz parte também, mas aí eu estava pisando na areia, eu estava fazendo aterramento, e só de andar na areia, você já está fazendo massagem na planta do pé, quem vive no campo, vai ver as árvores, Karina, as árvores são arquétipos de paz também, o verde, na nossa visão, é a cor do equilíbrio, é a cor do meio do arco-íris, né, então você olha para muita árvore, que a árvore, ela é um arquétipo de paz, né, ela te dá uma tranquilidade, olhar para a linha do horizonte também é fantástico, se você, por exemplo, um hábito fantástico, se você vive no campo, faz um hitzinho, e sobe uma montanha, assim, com mais, com mais pressa, e, bom, seria ver ginásio na praia, mas, tem muitos ginásios na praia, Gabriel, no Brasil, então, tem vários, aqui, infelizmente, com clima, não tem, mas aí você faz, os dias agora são mais longos, para com desculpa, gente, eu saí da clínica às seis e meia, e eu ainda fiquei uma hora na praia, e eu tinha live aqui, eu vim correndo fazer a live, então, dá tempo sempre, tá, basta a gente querer, e basta a gente entender que isso é fundamental para a nossa saúde, eu estava ali com uma alta carga de estresse radioativo, desradioativo, desculpa, eletromagnético, né, pode ser radioativo também, não sei, mas eletromagnético com certeza, todos esses aparelhos, eles estão carregados de energia eletromagnética, e isso desregula o nosso corpo, nos causa uma ansiedade que a gente nem percebe, quando eu vou para um ambiente aberto, né, olhando a linha do horizonte, eu estou olhando o pôr do sol, meu corpo está entrando no processo de relaxamento, de manhã eu olho nascer do sol, e de noite eu olho o pôr do sol, isso é fantástico para o nosso corpo, além disso, eu estava lá no aterramento, com a água do mar, batendo nos meus pés, o ambiente carregado de íons negativos, isso aí, gente, é uma receita, é uma prescrição médica, de relaxamento, tratamento de ansiedade e estresse, né, e ainda para completar, nesse momento que eu fiquei ali olhando, né, a linha do horizonte, eu estava trabalhando minha respiração, então eu fiquei, fiz 10 vezes, né, não devo ter ficado nem um minuto, puxando o ar, prendendo um pouquinho, enchendo o máximo possível o pulmão, né, enche o máximo que você conseguir, se você conseguir depois, ainda enche um pouquinho mais, e aí você solta o ar, e com a respiração abdominal, né, projetando a barriga, para você estirar o diafragma, estimular o nervo vago, isso é muito parasimpático, gente, isso modula muito o nosso cortisol, e aí você terminou o dia, modulando, né, o seu estresse, né, você descarregou, né, você fez um descarrego, né, isso no Brasil é muito falado, né, eu vou para o mar para fazer o descarrego, não sei o que, e é o conhecimento popular, você fez um descarrego daquela energia toda, que eu fiquei acumulando, né, ao longo do dia de trabalho, faz parte da vida, acumulei, depois eu tenho que detoxicar, né, essa explicação toda, filosófica, do meu fim de dia hoje, foi só para mostrar, né, aqui para a Filipa, que, é, o detox, ele é o ano inteiro, não é só na primavera, como ela falou, mas, mas a seiva da bétula pura, e fresca, eu vou ficar devendo para você, tá bom, desculpa, mas eu não sei, eu não sei, quando eu não sei, eu falo que eu não sei, né, porque eu não sei o que é seiva de bétula pura, mas depois eu quero saber, pronto, Mariana Santos, existe limite para a quantidade de chá por dia? eu tomo sempre chá em vez de água, cerca de dois litros, não, não existe limite, mas mais uma vez, você tem que ter o conhecimento, né, da diversidade, eu comecei essa live falando sobre isso, você vê que os assuntos se repetem, só muda o título, mais uma vez, é isso, você tem que entender, o princípio da diversidade, para todos os tipos de alimentos, que você consumir, e o chá, ele entra, chamate pode, chamate é maravilhoso, o chamate, né, muito consumido no sul do Brasil, que é feito a partir de uma planta, chamada Ilex Paranaguense, essa planta só tem que ter cuidado, que ela tem cafeína, né, mas assim como o chá verde, ela além de cafeína, ela tem muito L-teanina, e a L-teanina, é um estimulante de gaba, então ela acaba que se equilibra, o café, ele tem muita cafeína, mas ele não tem teanina, o chá verde tem os dois, então, o chá mate se equivale mais, ao chá verde, e você pode consumir, mas pelo teor de cafeína, você não deve consumir muito, e nem deve consumir muito tarde, mas, o que eu estava falando, ah, então, o chá, você tem que comer de uma forma, tomar de uma forma diversificada, como tudo na vida, você não pode, beber muito do mesmo chá, né, porque você fica com o excesso daqueles nutrientes do chá, e o excesso, como eu falei, o princípio do excesso, serve para tudo, então, é o princípio da diversidade, que serve para qualquer alimentação, a gente começou falando sobre isso, por causa da tireoide, e o princípio do excesso, se for bom, mas em excesso, é ruim, o chá matcha, também é fantástico, a vantagem do matcha, é que ele é o chá, mais puro, do chá verde, é aquele chá, colhido no início, quando você tem maior concentração, dos polifenóis do chá verde, que você tira, as partes duras, fica só a folha, é cultivado, de uma forma mais orgânica, etc, você pode utilizar o matcha em pó, a vantagem do chá matcha, é que você pode colocar ele em pó, numa água quente e tomar, ele é muito usado em cápsula, por exemplo, mas o chá matcha, não é tão melhor que o chá verde, você pode usar o chá verde também, principalmente se você usar em folhas, etc, às vezes é um pouquinho de modismo, também o bantia, a mesma coisa, mas o chá verde é excelente, porque tem tanta teanina, o chá matcha, eu acho que tem um pouquinho mais de teanina, em concentração, de polifenóis, mas de qualquer forma, ambos são maravilhosos, e o chá em jejum, está sempre permitido, mas lembrar, nunca o chá, sempre o mesmo, princípio da diversidade, e nunca alta concentração, princípio do excesso, não pode, está bem? Há pouco tempo, no Brasil, uma enfermeira morreu, teve uma hepatite fulminante, porque ela estava tomando muito, um chá, que tinha 50 ervas diferentes, então isso é coisa de louco, é coisa de louco, ela fez ali uma coisa, alta concentração, de chá, alta quantidade de chá, com alta concentração, de ervas, não tem lógica nenhuma, eu acho que você deve fazer, eu hoje, por exemplo, tomei, eu tomei quase 2,5 litros de chá, eu tomei hoje, eu fiz jejum, quase a maior parte do dia, depois eu queimei com a minha marmita, mas eu fiz, eu fiz bastante tempo de jejum, durante a manhã, eu tomei chá verde, não, durante a manhã, eu tomei chá de hortelã pimenta, e durante a tarde, eu tomei chá verde, então eu tomei 2 chás, coloquei, num litro e meio de água, um pouquinho de chá verde, depois eu coloquei um pouquinho de chá de hortelã pimenta, meu dia esse, hoje foi esses 2 chás, ontem eu tinha tomado, na tarde, chá de frutos vermelhos, outro dia, anteontem, eu estava tomando chá de roibos, entendeu? É assim, gente, diversificar, o que é menos mal, a Marliana continua perguntando, o que é menos mal, quando temos compulsividade alimentar por doces, a fase menstrual, é a famosa TPM, famosa TPM, alguma sugestão para além do chocolate 95%, bom, você pode modular esses hormônios, você pode baixar essa TPM, com atos de vida, você pode usar óleo de onagra, que é muito bom para diminuir sintomas de TPM, e quando for comer, comer alimentos, tiver vontade de comer alimentos doces, às vezes acontece, o chocolate é uma das melhores opções, porque o chocolate ainda tem a teobramina, que vai melhorar o aspecto mais depressivo dessa fase, que é o análogo da serotonina, e o chocolate negro, tem todos os polifenóis de chocolate, eu falei hoje em um vídeo sobre isso, porque o chocolate, ele é maravilhoso para a saúde, desde que ele tem uma alta concentração de cacau, você falou aqui 95%, aí tem uma alta concentração de cacau, toda aquela família dos ácidos clorogênicos, que são talvez considerados os maiores grupos de polifenóis antioxidantes da natureza, o cacau ele é dádiva, o problema é que as pessoas comem leite com açúcar e chamam de chocolate, opções para você comer de alimentos doces, eu diria que você tem que ter muito cuidado com a frutose, então você tem que ter muito cuidado com açúcares adicionados nas coisas, mas se você comer a frutose da alimentação, do alimento, isso é menos mal, então por exemplo, comer frutas eu não vejo como um problema, mas se você puder até comer alimentos que sejam, tem o paladar doce, mas que não tenham frutose, eu acho que ficaria também numa posição tão adequada como o chocolate 90%, que seriam por exemplo os alimentos com amido, então por exemplo batata doce, a batata doce que muitas vezes é demonizada, ou outros tubérculos como o inhame, o yakom, esses tubérculos que tem o paladar doce, eles não tem frutose, eles tem uma quantidade de frutose muito pequena, eles tem principalmente amido, e o amido ele é utilizado pelo nosso corpo, porque o amido é glicose, então o problema é quando você quer comer coisas, que tem uma alta concentração de açúcar adicionado, e o açúcar tem uma alta concentração de frutose, deu para entender? Então se você, foi você que não, quem fez a pergunta foi a Mariana, então Mariana está com vontade de fazer? Vou te dar uma dicasinha, faz uma batata doce, faz uma batata doce roxa, que eu falei, tem antocianinas, tem um monte de substâncias que são boas para você, tem ali o docezinho da batata, você pode colocar com uma manteiga orgânica, uma manteiga ghee, uma manteiga vegetal, e isso é uma forma de você comer um alimento saudável, que não vai desregular muito o seu corpo, etc., com excesso de frutose. A outra opção é, por exemplo, você comer os berries, então você pode pegar os frutos vermelhos, e eu vou dar uma opção, coloque eles na geladeira, no congelador, na parte que gela, e depois você come eles congelados, eles parecem um gelado, é uma delícia, eu faço muito isso agora nessa época, que já está na época do mirtilo, e eu como muito berries congelados, como se fosse um snackzinho assim, de sobremesa, e eles dão uma sensação maravilhosa, de doce, de estar comendo doce, sem os malefícios do excesso de frutose, que você teria se você comesse, um gelado, um chocolate ao leite, e uma bolacha de não sei das quantas, entendeu gente? Então não colocar tudo no mesmo saco, o berry tem, mais uma vez aí, as antocianinas, o roxo gente, o roxo tem que entrar na vida de vocês, igual o verde, eu estava falando isso outro dia, eu falei isso no show cooking, que foi um sucesso que teve aqui no Porto, na Expo Cosmética, que nós esgotamos as vagas, e tinha muita gente depois querendo participar, e não conseguiu, e foi muito bom, foi uma experiência pioneira para mim, que eu nunca tinha feito, vocês viram que eu falo muito, imagina eu falar e cozinhar ao mesmo tempo, foi um desafio para o meu cérebro, Tico e Teco ficaram loucos da vida, meus neurônios ficaram, eu fiquei com uma estafa mental nesse dia, eu ainda dei uma aula no final do dia, mas eu realmente me senti cansado, porque eu me superei, porque eu fiz uma coisa que não é de homem, que é falar e fazer duas coisas ao mesmo tempo, ficar dando explicação, você vê que eu estou aqui parado, mas eu estou dando essas explicações, e estou fazendo aqui um trabalho manual, isso não é para homem, mulher faz isso, homem não faz, mulher faz cinco coisas ao mesmo tempo, vocês são multitarefa, homem não é multitarefa, e eu consegui fazer isso lá na exposição, eu tinha uma hora, fiz sete receitas, e correu tudo bem, correu tão bem, que nós programamos fazer um especial do clube, com o mesmo formato, então não sei ainda quando, que eu tenho que me programar, porque eu também fico inventando um monte de coisa, e depois eu fico cansado, eu vou fazer um show cooking desses do clube, e não tem data ainda programada, depois quem quiser participar, porque assim como esse, vão ter vagas limitadas, porque é uma cozinha, em que eu vou falar para as pessoas, as pessoas participam e comem, etc, vai ter esse show cooking, eu não sei ainda qual a data, mas quem quiser depois se inscrever, já deve ficar numa pré-inscrição, me manda depois uma mensagem, que eu coloco o nome de vocês, tá bem? Foi legal, olha, quem participou, a Andréia participou, e foi assim um pouco corrido, quando foi o show cooking, que eu vou organizar, eu vou fazer com um tempo maior, para eu não ficar naquele estresse, de fazer sete receitas, em uma hora, ainda ficar dando explicação, de todos os alimentos que eu cozinhei, mas correu bem, e vamos repetir com certeza, que eu adoro, e Aline, beijinho para você, virei médico e chefe de cozinha mesmo, já falei para o Avileis, que ele está com os dias dele contados, Ana Beatriz perguntou, bom dia doutor, comprei lisina e tulsi, qual a melhor altura para tomar, em jejum ou as refeições? Então, para quem não sabe, L-lisina é um aminoácido, um aminoácido essencial, que o nosso corpo não produz, um aminoácido que é, por exemplo, estrutura do nosso colágeno, todas as mulheres preocupadas, com o colágeno da pele, tem que sempre comer alimentos, ricos em lisina, e ela está usando aqui um suplemento, teoricamente, eu depois posso fazer uma live, dizendo todos os alimentos, que são ricos em lisina, e outro dia falei de um, que é o trigo sarraceno, é uma fonte fantástica de lisina, existem vários, hoje, por exemplo mesmo, eu fiz um stories no Instagram, porque eu ganhei de uma paciente, uma embalagenzinha de arroz selvagem, não sei quem viu aí, eu ganhei o arroz selvagem, e para quem não sabe, arroz selvagem não é arroz, eu lembrei agora do arroz selvagem, por causa do trigo sarraceno, porque o trigo sarraceno não é trigo, as pessoas acham que tem glúten, não tem, arroz selvagem não é arroz, arroz selvagem é uma planta, é uma alga na verdade, e tem esse nome de arroz selvagem, e o arroz selvagem, é uma fonte fantástica de lisina, está bem, então para quem, quer aumentar o nível de lisina, diferente da Mariana, não, a Dana, que resolveu fazer um suplemento, comprar um suplemento de lisina, você passa a comer bastante arroz selvagem, que é um alimento maravilhoso para a nossa saúde, mas então, ela está perguntando que horas comer o arroz, a lisina, você coma em qualquer horário, dentro da sua janela alimentar, a lisina, ela tem duas coisas, primeiro, ela quebra o jejum, porque é um aminoácido, não deve ser consumido com jejum, está bem, e outra coisa, ela não deve ser consumida muito próximo das suas refeições principais, porque ela também vai competir com a absorção de outros aminoácidos da comida, então o melhor horário para você tomar a lisina, como outro aminoácido que você queira tomar, tipo glutamina, e carnitina, e arginina, e não sei o que mais, você toma na janela alimentar fora da refeição, deu para entender? Não é no jejum, e não é na refeição, é na janela alimentar fora da refeição, e o tulsi, que é aquela planta adaptógena, da medicina Ayurveda, chamado manjericão sagrado, ou também chamado roly basil, é uma das plantas adaptógenas mais fantásticas que existem, com a capacidade de modular o nosso cortisol, e o uso muito em chá, o ideal é usar ao longo do dia, não é, não tem nada a ver com alimentação, etc, você usa ao longo do dia, pode se usar de manhã, vai modular um pouquinho o seu cortisol, se você faz picos de cortisol, vai ajudar, e pode usar à noite, só ter cuidado com o chá à noite, porque o chá à noite pode interferir no seu sono, porque você tem que ir à casa de banho, etc, mas o chá à noite, ele vai ajudar também a modular o seu cortisol, se você tem uma tendência a aumentar o cortisol à noite, momentos que ele devia estar diminuído, você toma chá, e o tulsi tem uma capacidade de modular esse cortisol, e fazer com que você tenha uma melhor noite de sono, não toma muito, nem muito próximo de dormir, por causa da vontade de ir à casa de banho, então, entendeu, lisina ou qualquer aminoácido, na janela alimentar, fora da refeição, o tulsi ao longo do dia, porque a função dele, aí não tem relação com a refeição, a função dele é modular o cortisol, é gente, estou cansado, já respondi essa, já respondi aqui, tomo chá de vez em quando, olha, respondi as perguntas aqui que eu tinha selecionado, que eu já sabia que, hoje eu calculei certinho, eu já sabia que não ia dar tempo de responder muito, respondi acho que deu, pessoal, estou cansado, trabalhei o dia inteiro falando em consultas, a Gilza é testemunha, que foi minha paciente hoje, ela estava aqui assistindo, obrigado pela participação, quem quiser participar do nosso show cooking, que ainda não tem data marcada, mas já está dado sucesso da outra iniciativa, já está programado para fazer, vocês depois escrevam para mim, obrigado pela participação, espero que tenha respondido, que eu tenha respondido as perguntas, explicado para vocês direitinho, se eu fui complexo naquelas explicações da tireoide no início, vocês depois assistam de novo a live, que eu vou gravar, mas foi só para entender, que a alimentação saudável é sempre positivo, você não deve comer em excesso, e nem comer sempre, lembrem sempre, o princípio da diversidade, e o princípio do excesso, o princípio da quantidade, adequada, esses dois são fundamentais, beijão gente, boa noite, até a próxima semana, e a gente vai se falando por aí, boa Páscoa para todo mundo, tá bem gente, lembrar que Páscoa é jejum, não é só comer chocolate, beijinho, e a gente vai ficar com o resultado, água, hã, que é 신�uoso, a gente vai ficar com as tur paciência da behem porque é chão ser dessa satellite, Obrigado.